Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que a Carol, minha sobrinha, ela pegou lá do YouTube, dos comentários de vocês, e me mandou algumas perguntas pra eu responder. Por quê? Porque ano passado vocês ficaram pedindo pra eu responder aquela tag 50 fatos sobre mim, eu respondi e muita gente reclamou porque não tinha pergunta legal. Só que não fui eu que criei a tag, né? Eu peguei a tag e respondi. Não tinha pergunta legal, não foi culpa minha. Só que aí dessa vez eu resolvi fazer diferente, eu pedi pra ela olhar assim, por cima, né? Os comentários de vocês e me mandando as perguntas pra eu saber o que vocês têm curiosidade. Ela me mandou, podia estar mostrando aqui cada pessoa que perguntou, mas eu acho que vai deixar o vídeo muito longo, então eu vou respondendo direto, tá? Você tem ajuda e apoio dos seus pais? Sim, tenho. Como reage com comentários negativos? Ignoro. Na verdade, o YouTube já ajuda muito a gente, né? Porque a gente escreve várias palavras pro YouTube não permitir que esses comentários entrem. Quem estiver usando essas palavras. Então, já é um filtro muito bom. E as que conseguem entrar, eu leio no iniciozinho assim, a primeira frase, eu já vejo que é um comentário bom, já excluo sem ler o resto. Então, e depois tem 50 milhões de comentários positivos que aí eu nem lembro mais do outro lá que eu vi. Então, é tranquilão mesmo. O que te levou a gravar vídeos? Isso eu acho que eu já respondi. Eu tinha muitos perfumes, via muita gente aí gravando, queria gravar também. Muita gente falava de um jeito difícil de entender e eu queria alguém que falasse de um jeito fácil. Não achei ninguém que falasse de um jeito super fácil, tipo, esse daqui tem cheiro de picolé, esse daqui tem cheiro de sorvete, esse daqui tem cheiro de desinfetante. Eu não encontrava ninguém que falasse assim, isso daqui tem cheiro de talco. Então, resolvi gravar pra falar de um jeito mais fácil de todo mundo entender. Você tem algum YouTuber ou pessoa de inspiração? Ah, eu gosto muito da Angélica Martins, né? Eu comecei a ver o YouTube, eu comecei a ver os vídeos dela no YouTube. Acho que foi o primeiro canal que eu me inscrevi. Qual é a sua maior neura? Não sei. Em relação ao YouTube, não, né? Ah, não, acho que é em relação a tudo. Minha maior neura é perder peso. Eu detesto ser magra, eu não gosto de emagrecer. Eu gosto de estar sempre engordando, não emagrecendo. Qual é a sua comida favorita? Lasanha. Você quer ter filhos? Quero. Que lugares pretende conhecer? Ai, não tenho o sonho de conhecer lugar nenhum. O que você queria ser quando era criança, professora? Solteira ou namorando? Namorando. Um livro que marcou sua vida? Nossa, li tanto livro bom. Mas eu acho que é sangue azul. Morte e corrupção no Rio de Janeiro. Um sabor que você não suporta? Não sei. Ai, queria falar alguma coisa, mas eu não sei. Não sei. Um cheiro que você ama? Ai, gente, que perguntas difíceis. Eu amo cheiro de fruta. Cheiro de morango, cheiro de abacaxi. Me dá água na boca. Um ídolo. Jesus. Como é estar a falar com uma câmera e ao mesmo tempo pensares que estás a falar com milhares de pessoas? Normal. Deixa um recado para quem está começando. Não se importe com os comentários negativos. Todo mundo que deixa comentário negativo é porque queria muito estar ali no seu lugar. E aí ela quer que as pessoas querem que você desista. Porque elas não têm a coragem de estar ali no seu lugar. Ou tentaram, não tiveram sucesso. E aí elas querem que você pare também. Então, não se importe com comentários negativos. Tá, calma, gente. Porque meu celular, ele fica digitando sozinho. E aí eu preciso voltar aqui nas perguntas. Ai, meu Deus. Aqui. Nossa, matei muita pergunta. Acho que não vai dar para responder tudo. Eu vou responder até chegar em uma quantidade, assim, boa e um tempo legal de vídeo. Muito bom essa linha de produtos. Seu cabelo está um arraso. Muito lindo mesmo. Isso não foi uma pergunta, né, Carol? Isso foi um comentário. Mas muito obrigada. A Prohal Cosméticos, né? Me mandou uns produtos muito bons. Mas aquela progressiva Select One. Pense. Tá deixando meu cabelo um arraso mesmo. Hum. Seu cabelo tá lindo, com a progressiva. Tá chapado ou tá com escova? Não, gente. No final eu sempre mostro depois de lavar e secar naturalmente. Sem escova. Luma. Eu tô igual a você. Ganhei um perfume porque... Um perfume não tem nada a ver comigo. E agora eu não sei se dou ou se fico. Porque a minha tia do coração me deu. Ah, uma observação. Eu já tentei dar, mas ninguém gosta. E agora? O que você acha que eu faço? Bebe. Guarda, né? Valor sentimental. Eu guardo. Luma, sua linda. Se você não usa o essencial e estiver a fim de vender, eu compro. Então, na verdade, meu amor Isabela. Quando tem algum perfume que eu não curto. Tipo, fui eu que comprei e tal. Eu desapego rápido. Então, na mesma semana, eu perguntei se meu vizinho queria e ele levou o essencial. Kézia. Luma, aqui no Rio Grande do Sul também tá um calor horrível. Jura? No Rio Grande do Sul? Sei que você também não gosta de calor. Vamos pro Polo Norte. Vamos? Oi, gente. Alguém conhece algum grupo de WhatsApp de trocas? Então, o WhatsApp eu não conheço, mas no Facebook tem um grupo da Flávia Mó, que é o Perfumes com Amor. Lá rola a troca, tá? Luma, nunca experimentei perfumes da In The Box. Qual você me indica que eu poderia gostar? My Chance. E agora o Yes For Her. Também muito bom. Luma, boa tarde. Amo seus vídeos. Gostaria de ver seus antitranspirantes. Gente, vocês querem ver cada coisa. Desodorante? Eu gosto muito da Garnier. É o meu favorito. Luma, faz vídeo de achadinhos baratex? Ah, eu sempre faço, gente. Cara, na farmácia tem muita coisa boa que a gente passa reto, sabe? Sem nem olhar. Só porque tá empoeiradinho. E ali já tem muita coisa boa e barata. Luma, eu quero muito conhecer perfumes da Nuance. Dá uma dica pra Nuance fazer hidratante perfumado. Olha, Nuance não sei, mas a In The Box tá criando, tá? Fiquem de olho lá no site da In The Box. Luma, faça um vídeo mostrando seus brincos. Gente, eu prometi isso. Deve ter um ano, né? E eu não faço. Eu esqueço. E não tem nada a ver com o canal. Fico meio sem graça de fazer esse vídeo. Mas tá, vocês estão pedindo tanto, eu vou fazer, prometo. Luma, qual perfume nacional com cheiro de princesa que você mais gosta? Ah, cara. Todo mundo fica falando que ele não fixa e tal. Mas pra mim é o One. Deu o Boticário. Luma, você usa a progressiva? Qual é e qual é seu batom? E eu não sei em qual vídeo que ela perguntou qual é o meu batom. Mas geralmente, ultimamente eu uso os da MAC, né? Os nudes. E a progressiva é a Select One da Prohal. Oi, Luma. Você é muito linda, obrigada. Eu amo seus vídeos, obrigada. Você poderia fazer um vídeo de perfumes para o Natal e Réveillon? Eu me enrolei. Eu ia fazer, mas eu me enrolei muito nesse final do ano. Perdão. Luma, deixa pra gente a cor do batom que você usa. Cara, vocês sempre perguntam isso. Eu sempre esqueço. O que eu tô usando era pra ele estar aqui. Mas agora eu não vou achar. Mas é o da MAC. Eu fiz um vídeo mostrando comprinhas e tal. Mostrei uns batons da MAC. Eu vou sempre mostrar o batom agora, eu prometo. Eu sou muito esquecida. Tenho medo de prometer e não conseguir. Mas eu vou tentar. Luma, você costuma usar perfume com o desodorante do mesmo perfume? Nem sempre é possível, né? Porque nem sempre tem desodorante com o mesmo cheiro do perfume. Eu gosto de desodorante que não seja muito forte. Que aí não atrapalha muito no cheiro do perfume. Então eu sempre pego aqueles desodorantes mais calminhos. Com as fragrâncias mais delicadas. É difícil demais ter perfume e desodorante com o mesmo cheiro. Luma, grave um vídeo com a sua mãe. Faz um top 10 com os perfumes favoritos dela. 10 perfumes favoritos da minha mãe é meio difícil, entendeu? Porque minha mãe não gosta muito de perfume porque ela tem alergia. Acho que uns 5 talvez. Mas não penso ainda em fazer vídeo com a minha mãe. Ela é timbre e tal. Então eu não acho legal forçar. Luma, gostaria que você fizesse um vídeo sobre perfumes que você não consegue usar por causa da memória olfativa. Isso é muito bom, hein? Ótima ideia de vídeo. Graça e Neide Pereira dos Santos. Muito obrigada pela dica. Vou gravar. Faz um também com sugestão de perfume para presentes de Natal. Passou da época, né? Já passou o Natal. Ai, desculpa, gente. Nossa, eu não sou uma boa youtuber. Luma, tem uma sugestão de vídeo. Perfumes que projetam, porém as pessoas que sofrem com dor de cabeça pode usar. Tipo pessoas igual sua mãe, que não pode com todos os perfumes, mas querem marcar presença. Ai, adorei. Letícia Tavoraro. Tá bom, Letícia, eu vou gravar. Gostei desse tema. Luma, sugestão. Foi a Deserrer Ramos. Uma série de vídeos com sugestões de perfumes para cada profissão. Advogada, executiva, dona de casa, recepcionista. Legal, né? Porque cada uma vai para um ambiente diferente. Dá para fazer também. Gente, não tem pergunta nenhuma, né? Só tem sugestão de vídeo. Luma, faz um penteado diferente. Ai, gente, eu tô sempre com a mesma cara, né? Eu não sou nada ousada com isso, gente. Eu acho que eu gravei um vídeo de rabo de cavalo, mas é porque tava muito calor. Mas eu tô sempre com o mesmo cabelo. Com o mesmo tudo. Mas, enfim, hoje eu tô com uma blusa diferente, ó. Hoje eu tô com uma blusa azul que o Lucas me deu. Lucas Freitas tem canal. Geralmente eu tô de preto, mas, ó. Hoje eu pelo menos eu tô com uma blusa diferente. Um penteado diferente. Eu nem sei fazer penteado, gente. Luma, fala mais sobre esse peeling que você fez na pele. Na verdade, gente, existe uma pomada chamada VitaCid Plus. Acho que é isso. Mas o seu dermatologista precisa te receitar, né? E aí você vai passando. Passa pra dormir. Quando acorda, lava bem o rosto. Passa protetor solar. E o seu rosto vai descascando e vai ficando limpinho, sem marquinhas. Quem me perguntou isso foi a Alice Souza. Luma, você já fez vídeo mostrando sua coleção de perfumes? Ai, gente, eu acho que tem uns três aqui no canal. Muita gente me pede isso. Desculpa, mas tem muito perfume, gente. Tipo, eu já cheguei numa quantidade de cintos e seiscentos. Não vai dar. Não vou conseguir. E vocês não vão aguentar ver um vídeo tão longo. Então, acho que não vai rolar vídeo de coleção, gente. Luma, o produto que você usa pra alisar o cabelo, você percebe se cai muito o seu cabelo? Não cai, não. Se cair, isso nem usaria. Tá doido. Qual produto que você tá usando pra dar esse brilho no cabelo? Então, gente, essa progressiva que eu tô usando, ela promete brilho também. Eu não tinha visto que ela prometia brilho. Então, eu fiquei surpresa porque eu não tava esperando. Mas ela dá um brilho incrível. Select One, da Prohal Cosmetic. Ah, e o kit que faz crescer o cabelo é o Cresce Pelo, da Boé. Tem no site da Giro Afertas. Tem algum perfume que lembre cheiro de moça bonita? Também gostaria. Deixa eu vir pra próxima. Luma, você me encorajou. Eu tinha medinho, mas seus cílios ficaram perfeitos. Eu fiz lá na soma os cílios. Vocês devem ter visto, ó, que eu botei... Fiz, né, alongamento de cílios. Eu já vou refazer, né? Vou lá fazer a manutenção amanhã. Então, pra quem falou que os meus cílios iam cair todos? Gente, não caia. A não ser que você faça num fundo de quintal, você faça num lugar que você não pesquisou. Lá eles falaram qual era a cola, que era a minha maior preocupação, né? Que meus olhos ficassem ardendo e tal. E não, super confiável, tá? Fica lá na Rua da Conceição, Niterói. Eu deixo no box de informações onde que eu fiz o alongamento de cílios. Ainda tô com o cílio bem longo, ó. Não caíram todos, mas eles vão saindo aos poucos. Ainda mais porque no início eu esquecia. Então, eu meti assim a mão, esfregava o olho. Quando eu via, tava soltando. Não pode coçar o olho. Você coça aqui no cantinho, aqui. Mas assim, não. E eu fiz isso muitas vezes. Mas, mesmo assim, durou muito. Ainda tá, ó. Meus cílios ainda estão longos. Mas eu vou lá fazer a manutenção. E os meus cílios mesmo continuam aqui, tá? Não caiu nada. Tá tudo aqui. O que cai é o cílio que eles colocam. Que são fios de seda. Tá? Mas os nossos cílios, ó. Continuam aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Só cai se você fizer num lugar que realmente não use produtos de qualidade. Que não é o caso da Somais Cílios. Tem cupom de desconto lá. Que eu não vou lembrar agora. Mas tá aqui no box de informações. Marcele Costa. Amei os cílios. Hum. Eu também. Achei essa base da Epsol bem interessante. Qual a cor da base? E do pó? Eu peguei pele clara. Eu acho que só tem pele clara, pele morena e pele escura. Eu peguei pele clara. Luma, você... Ai, peraí. Saiu, gente. Luma, você já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor? Não. Não, nunca li. Miselane, nunca li. Miguels. Lu, o que você acha das cantoras Lady Gaga, Britney Spears e Taylor Swift? Amei o vídeo. Eu não sou muito de escutar música internacional. Então, eu não conheço muito as músicas. E não acompanho muito a carreira delas. Então, eu não tenho nenhuma opinião formada. Né? Acho a Britney linda de morrer. Mas não sou muito de acompanhar a carreira. Será que vai ter vídeo de receita um dia, sobremesa e tal? Gente, não sou muito boa na cozinha. Mas a minha sobrinha é. E eu tô incentivando ela a criar um canal pra ela fazer umas receitas. Porque ela manda muito bem. Não só sobremesa, mas tudo. Então, no vídeo dela, no canal dela, vocês vão ver isso. Eu vou aparecer sempre também, que eu puder, que eu tiver um tempinho. Porque eu fazendo, não vai dar certo. Luma, qual a sua altura? Débora perguntou 1,58. Meu peso é o mesmo que o seu. 54 quilos. Edilene Cardoso. Luma, você lê a Bíblia? Leio. Lê uma coisa, entender a outra, né? Prefiro ouvir a palavra lá na missa mesmo, que eles explicam melhor. Porque lendo, eu não entendo muita coisa. Marina Lind. Luma, você namoraria um homem mais velho? Namoraria. De que idade, mais ou menos? Namoraria, gente. Não sei. Até o quê? 50? Namoraria. Até uns 50. Kathleen Angel. Luma, qual o seu signo? Touro. Luma, você acha que as pessoas se aproveitam desse seu jeito generoso? A Ayrton perguntou. Não, porque eu sou muito desconfiada. E eu sou muito séria. E eu analiso muitas pessoas. Então, mesmo se elas quisessem, não conseguiriam. Zulema Silveira. O irmão do meio mora com vocês? Sim. O mais velho é casado. Zulema, maravilhosa. Comenta em todos os meus vídeos. Beijo, meu amor. Priscila Carneiro. Luma, você não assiste filmes de terror, não? Nem comercial. Porque tudo que eu vejo na televisão, coisas que acontecem no meu dia a dia, eu sonho quando eu durmo. Então, eu evito. Stephanie Figueira. Luma, você estudou no Clarenance? Sim. Me conheceu lá, será? Estudei. Fiz formação de professores. Luma, você usa algum aromatizador de ambiente no seu quarto? Débora perguntou. Às vezes. Eu comprei um Richo agora, mas ainda não testei. O vencedor. Sempre comenta também. Beijo. Luma, você não tem vontade de viajar ou morar em outro país? Qual? Não, nenhuma. O Brasil está uma merda, mas eu gosto de morar aqui. Eu prefiro torcer e ajudar a melhorar o Brasil do que ir para outro lugar. Rita. Achei que tivesse só um irmão. Tem dois. Esse do meio mora com vocês? Nossa, todo mundo pergunta a mesma coisa. Aham. Engraçado vocês terem a mesma curiosidade, né? É porque eu não devo falar muito sobre isso. Mora. Então, eu moro com meu pai, com minha mãe e com meu irmão do meio. O meu irmão mais velho é casado ou mora com a esposa dele. É porque eu não devo deixar muito claro. É legal essas perguntas por isso, né? Porque eu vejo que tem várias pessoas com a mesma dúvida. Ou ele também é casado. Não, ele é solteiro. Qual a profissão do seu pai? Meu pai é concursado. Eu adoro praia, blá, blá, blá. Mas eu não gosto de praia. Rita, se você vier no Rio, na praia, eu não vou com você. A gente pode ir lá no shopping. Gostei de saber um pouco mais sobre você. Beijo, Rita. Rita tá aqui no meu canal desde o comecinho. Luma, Maria Alves perguntou. Você costuma usar alguma coisa na pele do rosto? Tipo sabonete líquido específico hidratante? Protetor solar? Protetor solar. Todos os dias. Sabonete líquido? O que tiver lá no banheiro na hora de lavar o rosto. Mas não ligo muito pra isso. Luma, quanto tempo você usou o aparelho? Luísa Carvalho perguntou. Seis meses. Eu já acompanho e achei seu tratamento super rápido. É porque, na verdade, eu nem precisava botar o aparelho. Era um tortinho que tinha aqui, me incomodava muito. E um dente embaixo que tava tortinho também. Por isso que foi bem rápido. Luma, você sabe cozinhar? Maísa Ferreira perguntou. Eu sei fazer feijão, arroz, macarrão e só. Luma, como entendo esse medo de ser assaltada? Moro no Rio de Janeiro. Será que o Brasil muda essas eleições? Cristiana Leão perguntou. Se Deus quiser. Eliana, não, Eliane Rodrigues. Só por curiosidade, você é filha única? Não, tenho dois irmãos mais velhos. Ai, peraí. Gostei do seu batom. Qual você tá usando? Ai, eu não sei em qual vídeo que ela perguntou isso. Desculpa, Sami. Cissa Leal. Cabeça a mil com problemas. Daí vem seu vídeo pra acalmar a mente. Muito bom. Obrigada. Que bom que eu consigo transmitir isso. Fiquei sem graça. Ai, eu falei pra Carol pegar perguntas. Nossa, tem umas bem grandes. Luma, qual a cor? Qual a cor desse protetor? Ruth perguntou. Então, pra pele clara. Não tem cor. Tem tipo clara, morena e escura. Peguei a clara. Simone Benac Araújo. Luma, você é real? Sou. Porque acho que você não é real. Pra mim, você é um anjo que caiu do céu. Ai, meu Deus. E se materializou pra mostrar ao mundo essa juventude. Que nem tudo está perdido. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Você é só amor e bondade. Obrigada. Eu vou matar a Carol. Porque eu falei pra ela pegar pergunta. E ela tá pegando várias declarações que me deixam sem graça. E emocionada. Tá, vamos pra próxima. Obrigada, Simone. Beijo. Luma, quanto você pagou? Eu moro no Rio, mas quero ter noção de valor. Não sei o que ela perguntou. Carol, vou te matar. Eu não sei o que ela perguntou. Não sei a que ela tá se referindo. Kézia perguntou. Eu tenho um calo permanente na sola do pé. Já fui na dermatologista. Não tem jeito. Depois que sua mãe usar, pode me dizer se funciona? Olha, Kézia. Pergunta lá, Emily, se funcionou com ela. Porque minha mãe falou que não funcionou. Mas talvez com a Emily tenha funcionado. Não sei. Esse vídeo já tá longo. 23 minutos. Luma, seu último vídeo subiu com uma qualidade bem baixa das outras vezes. Aconteceu alguma coisa? Então, geralmente quando o vídeo sobe com qualidade baixa, é porque eu tive que editar e subir o vídeo muito rápido pro YouTube. Vamos supor, eu preciso postar o vídeo hoje e eu não... tipo, eu tinha que ter subido o vídeo ontem, porque demora muito pra subir. Acho que vocês não têm muita noção disso, mas demora horas pra subir. E aí eu quero subir o vídeo rápido e aí se eu diminuir um pouquinho a qualidade, ele sobe mais rápido pro YouTube, entendeu? Que minha internet não é tão boa. E aí, às vezes, eu faço isso. Eu sei que vocês não gostam, desculpa. Prometo parar de me enrolar tanto e subir os vídeos, né? Antes do tempo. Porque quando eu vou subir no mesmo dia, aí eu tenho que fazer isso. Porque senão o vídeo não sobe no dia pra eu postar pra vocês. Aí vocês ficam sem vídeo naquele dia. Quem sabe? Manda um e-mail. Léo Aguiar. Seus cílios ficaram parecendo asas de borboleta batendo. Isso foi um elogio. Luma, quais os melhores lugares do corpo pra usar perfume? Ah, aqui, ó, nas dobrinhas, na nuca, entre os seios. Eu uso também na parte de trás das pernas. Mas eu confesso que eu aplico praticamente no corpo todo. Luma, quando seus perfumes acabam e você guarda o vidro? A Graciele Marins perguntou. Raramente acaba. Muito difícil, gente. Eu tenho muito. É difícil secar um vidro. Quando eu seco é porque eu realmente tô apaixonada por aquele cheiro. Mas depende. Se for um vidro lindo, tipo do Good Girl. Impossível jogar fora aquele salto lindo. Mas se for um vidro comum, que não deu pra eu tirar aquela válvula e tal, pra botar alguma coisa dentro, fazer de enfeite. Eu jogo fora, sim. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu achei que fosse ser mais pergunta, mas Carol pegou. Peraí, que tem mais aqui. Ela pegou muito... Muitas declarações, assim. Eu fico mega sem graça de ler declarações, gente. Luma, você voltou a fazer progressiva? Voltei. Eu fiquei um tempinho sem fazer e voltei. Luma, como você faz pra eu não perder o volume da progressiva... Não, o volume do cabelo com a progressiva. Só tirava o volume do meu cabelo. Tipo, eu deixava o cabelo super fino. Parecendo que eu tinha menos quantidade de cabelo. Quando era conformal. Essas sem formal, não tira. Não deixa os meus fios mais finos. Pelo menos eu não percebo isso, né? Calma, agora tem mais algumas. Que eu achei que tinha acabado. Luma, você tinha que fazer um vídeo... Com Louise, Emily e Bárbara fazendo perguntas... De quem te conhece melhor. Legal isso, legal. Mas Louise mora em Belfort Rocha. Ela não ia conseguir vir aqui. Bárbara trabalha longe também. Trabalha no Rio, então... Nem sempre tá em casa. Emily tá com o marido, né? Doente. Mas quem sabe um dia gostei... Da sugestão. Pelo amor de Deus, me diz onde vocês compraram essas balinhas. Sou a louca do Harry. Ah, do Harry Potter. Quem me mandou foi a Carlinha da loja Pliella. Minha amiga, mas eu acho que ela comprou no Mercado Livre. Tudo de Ciba e Simone Camildo. Tem como não te amar, Luma? Tem, gente. Tem muita gente que não me ama. Lívia Bortolay. Onde você compra seus brincos? Nessas lojas baratinhas... Que tem geralmente em Alcântara... No centro do Rio de Janeiro... No centro de São Gonçalo. O brinco que eu uso aqui, ó... No primeiro furo... Eu posso usar qualquer um. Que não inflama, não acontece nada. Então eu vou lá e compro aqueles baratinhos mesmo. De cinco reais, sabe? Os outros eu coloco de ouro. Porque inflama a orelha. Luma, você fez o Miracle... Pro vidro da Nossa Senhora? Pra tua mãe? Esqueci completamente. Mas vou fazer. Porque tem todo, né? Tem realmente um sentido fazer isso. Você que deve ter me sugerido, né? Marina. Vou fazer, prometo. Porque eu esqueci mesmo. Luma, poderia fazer um vídeo ensinando a fazer perfume? Eu já fiz, meu amor. Tem aqui no canal... Um vídeo ensinando a fazer perfume... E um vídeo ensinando a fazer body splash. Luma, quantos centímetros seu cabelo cresceu? Com o cresce pelo? Um vídeo... Cinco centímetros em um mês. Luma, vi que você gosta bastante de ler. Faz um vídeo com um top 5 de livros que você curte. Posso fazer. Eu tenho um pouco de medo de arriscar e ficar fazendo vídeos de coisa que não tem muito a ver com perfume. Com cheiros e tal. Eu tenho medo de fazer e vocês não gostarem. Mas se vocês estão pedindo, sim, posso fazer. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvida, mais perguntas, deixa aqui nesse vídeo mesmo. Pode fazer pergunta aí à vontade. Que vocês querem saber sobre minha vida. Que eu vou responder o que der pra responder, né, gente? Que nem tudo dá pra responder. Mas pode deixar aqui nos comentários. Que eu faço um outro vídeo respondendo. Porque eu não quero que ninguém fique insatisfeito como ficou no ano passado. Com os 50 fatos sobre mim. Então se vocês quiserem saber mais coisas que eu não respondi nesse vídeo. É só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.